E aí, vocês de boa? Pira, não x1 antigamente, você e gojo, quem ganhava? Não sei, cara. Essa pergunta aí já foi feita 30 mil vezes nos comentários, né? Acho que tá exótico. Peraí, minha shot quando ele tirou, vem na hora. E aí, Nucroma, tá bom? Cara, esse Sly bugado, velho. Ele tá me irritando. Não dá Sly, velho. Ah, vai ser quase. Que o cara cadiu? Pensei, que sabe, podem dançar na parede, velho. Vamos ver se tá Nucroma. Esse aí até pra clicar é foda, né, velho? Capturado, veja que o Ultimate faz isso, né? Tchau. 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 Eu acho que tem mais 2 cartas E aí, pronto. Que é super legal, mano. Tá muito alto. O que é isso? O que é isso? Viu? Mas você não morre. Os caras estão dando respawn ainda, velho. Pudê isso. Tava atividade. É assim que joga. Tá achando dois. Mais alto que cima do game play. male. Deixa eu ver aqui aí, rapaziada. Tá pouco. Falta cinco lexos pra ser um lexos. Vamos lá. Agora que eu puxo um... nem ruxo ali, vei. Puxa um palavra pro cara, vei. Tá maluco. Rapaz. Caralho. Isso agora foi. Mano. Não. Eu tô atrás de uma parede. Cara. Porra, parede pra quem não é ver. Eu fui de propósito atrás da parede. Pra ver se ela explodia. E não continuar me seguindo. Dá pra ver a cabeça. Pera, velho. Vai dar uma pegada aqui, né? Só do outro lado. Puxa, isso é uma pergunta... Ah, foda. Ai, tava no shot. Ai, 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 ai. Como eu entendi que você tem que fazer pra ele, o Volkaz? Cara. Vou mirar pra baixo, tô ruim, vei. Que coisa? Ah, cara. Que coisa. Neliz... Puxa um checo lá. Olha. Olha, pera. Isso é bizarro velho Bugga do mini velho Bugga não né Sim Sim O meu esco a tropa e ainda Ainda Ai, você tá de sacanagem, cara O cara foi de propósito na pesada, vai tentar me matar Melhor que a gente tá quase perdendo a partida Eu vou pegar o meu terceiro pulso E eu vou pegar o top do cair e eu vou pegar o top do cair e eu vou pegar o top do cair E aí E aí E aí Cara, eu me queria ver. Cara, eu peguei três poços, cara. E eu perdi a partida. Como que tanque isso aqui veio? Titan bolhudo. É, então se eu quase titanque, quanto menos mobilidade você tiver, melhor ainda, né? Eu meti meio aqui. 20, 30, 41. Cara, eu tive quase mais real que esses todos juntos, né? Tchau.